90 segundos de scratch na final do soco na grangrena pra DJ Fabinho BW Alô, aproveitando que nós dois tá aqui, por que tu não aprende a fazer com a mão pra depois fazer com a outra? A CIDADE NO BRASIL 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 Porra cara, tu tá pensando o que cara? Porra, tu tá pensando que você é o Justin Bieber Brasileiro ou sou merda? Tu não é ninguém rapaz, tu é um bosta rapaz Tu tá com essas cuequinhas toda fedendo a xixi Cuidado! Justin Bieber Brasileiro Porra, Gil Marques! 90 segundos de scratch pra DJ Gil Marques Em cara de carne, ele já tá velho, morô? Nem os seus peitos você tá segurando mais, morô cara? Mas e o que! Em cara de carne, ele já tá velho, morô cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Barulho! Alô! 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 Amigos, estamos iniciando a edição! Choco na grogrina! E o grande seja do inteiro agrado de todos vocês, salvá-lo! Vai lá, vai lá, vai lá! Tira a foto! Tira a foto! A foto, a foto! Registra aí, marca a foto aqui, ó! Ó! Fabinho! Vai lá! Vamos liberar o espaço, senão ele não vai entrar aí não, que o bicho aqui também é... Ó, abrir a lasqueza! Sim, ele funciona, mano! Funciona! Ele tava na lota funcionando, mano! Sempre sério! Não tem atitude, não vai passar no teste! Se não tem respeito, tudo vale! Posso falar? Posso falar? Ó, esse gêmeo ele vem com a interface integrada, certo? E é duo! Traktor em cerato! Posso falar? Só... Posso falar? Não, 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 não! Vai! Fala, vai! Ancião! 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 Não vem justificar! Não, não vem justificar a tua aposta! Você apostou Gil Marques! Então não justifica! Tá bom! Então beleza! Dá um elogio e não justifica! Eu quero elogiar primeiro uma pessoa aqui! Que ele é o cara que praticamente comandou todo esse campeonato aqui! E patrocinou tudo! É o Ney! Puxa saco! Puxa saco! Puxa saco! Puxa saco! Eu, o Eric e o RM ficou a noite inteira pensando! Calculando tudo! Escrevendo tudo e não ganha prêmio! Puxa saco! Quem sabe o ano que vem! Aê Neyzinho! Uh! E agora aqui ó! É a premiação do campeão! Ó! Foi meia surpresa pra vocês aí! Porque... Surpreendeu hein, Ninja! Parabéns! Todo seu! Da próxima vez eu não faço mais nada! Eu ganho o prêmio! Ganho o prêmio! Um! Vai passar bem! Nossa! Que louco hein! Caraca... Ó! Ó!!! Ó! 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 Aeee! Zona Leste Zona Leste no bagulho A arte de Sibeli Flowers As palavras Para o nosso DJ, tá ligado que DJ tem maior responsa Você fala que os malucos São tudo ruim, que fulano Barrigudo, cabeçudo Puta que pariu Véi, barrigudo, cabeçudo Feita pra caramba Aí ó, o apoio da Dope Cage também Certo Que mais, que mais tem aí A bag da Estilo Louco, certo Com o logo do Soco na Gangrena Exclusiva pro Soco na Gangrena Certo Dentro da bag tem mais coisa, vamos lá Abre aí também Tem surpresinha Seja do inteiro a grado de todos vocês São os bap-papos mais direct Vamos lá Um fone de ouvido da Numark Electrowave Os adesivos aí Timecode cedido pelo nosso amigo Arles Custom Tech Certo? E o Um par de agulha também da Shure Os nossos amigos da promo online Celi da Pesada Muito obrigado, Celião E o abraço do Ney É Um abraço, tem que ter, pô Um abraço É o seguinte, queria agradecer aí a iniciativa Pelo Bazinho, pelo Ney Pelo Paul Nedu Ninja São DJs que são inspiração Alan Grelo Bidu Toda rapa que tá aqui São DJs que são inspiração pra gente Entendeu? Eu comecei com isso aqui Em 2010 Porque não tinha condições De treinar Né? E hoje Deus me deu condição de treinar Nos tempos vagos que eu trabalho Não vivo da arte Gostaria de viver da arte Mas ainda não Né? E todos os competidores A rapazeira que veio De longe pra competir O Gil Um monstro, né? Pra mim Gil Você tá Você é campeão também Certo? E queria agradecer Todos que estão aqui Não só por competir Mas por fortalecer a arte Se a gente conseguir Mais iniciativas como essa Vamos chegar a um denominador comum Na onde a arte vai vencer Não foi o Fabinho que venceu Quem venceu foi o hip hop Beleza? Cadê o... Aí, Paul Faça barulho aí pra DJ Fabinho BW Faça barulho aí pro Soco Na Grã-Grena 2016 Chegamos ao final, negão!